Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Gurizada acabou de ser lançado então, né, a primeira atualização massiva aqui da temporada 13, claro, né, tem muitos assuntos para serem comentados com vocês. E pra começar, como de costume, eu quero falar dos itens vazados. Começando então, já mostrando as skins do Naruto, né, que vão estar chegando nessa semana. Olhem só, tá aí então, né, os quatro personagens que já estavam sendo especulados, né, já tinha sido confirmado então, que eu já tinha comentado no canal, né, todo mundo sabe. E a gente pode ver, né, que dois deles tem itens embutidos, né, a gente pode ver que o Urasimaru tem um gesto embutido e o Gaara, ele vai ter uma Asa Delta que acho que vai ser exclusiva pra ele também, né, dá pra ver que a Asa Delta tá ali, tipo, no lado dele só, então acho que vai ser exclusiva, né, pra essa skin. A Hinata e o Itachi acho que não vão ter nenhum item exclusivo assim, tá ligado, tipo embutido no caso, de qualquer forma então, né, tá aí já, né, a aparência dos personagens que vão estar chegando. O que não é uma grande surpresa, né, afinal, logicamente, né, são idênticos aí aos personagens do anime e tudo mais. Mas enfim, olhem só, outra parada que eu quero mostrar a respeito aí das skins do Naruto é que foi vazado também, como dá pra ver, os pacotes que vão estar chegando na loja. Ali na parte de cima a gente pode ver, né, pacotes antigos que vão estar voltando, então se você, né, tá interessado em comprar eles, já vai preparando os e-bugs. E a partir então, né, daí das duas linhas de baixo, a gente pode ver, né, os pacotes do Naruto. O primeiro pacote ali, né, vai ter picareta e também um gesto e a gente pode ver que os outros pacotes vai ser dividido aí em duas skins, né, tipo, vai ter a opção de você comprar o Gaara junto com a Hinata e também o Itachi junto com o Orochimaru. Então, tipo assim, manos, vai ter o pacote, acredito, né, pra você comprar os quatro personagens de uma vez, vai ter o pacote do Gaara e Hinata e pacote Itachi e Orochimaru. E depois, claro, né, você pode comprar as skins separadamente também, tá? Então, acho que não vai ter o pacote, por exemplo, da Hinata com o Itachi, né, ou tipo ali do Orochimaru com o Gaara, vai ser esses aí que vocês estão vendo na tela, beleza? E também, né, claro, a opção de você comprar os quatro de uma vez só. De qualquer forma, então, tá aí, né, mais informações sobre isso. E pra encerrar, então, aqui essa parada, né, das skins do Naruto, são os itens do conjunto. Olhem só, vocês estão vendo na tela, né, todos os itens aí do conjunto, né, que vão estar chegando. A gente pode ver que vai ter envelopamento ali também, tá ligado? Tem ali essa Delta do Gaara, né, como eu tinha falado antes, as mochilas e também os estilos das skins, né, obviamente ia ter mais de um estilo, né, assim como no último pacote lançado no Naruto, né, cada personagem vai ter mais de uma variante. Vocês estão vendo aí, então, né, as variantes dessas novas skins também. E vocês podem ver, né, que tem vários pontos de interrogação ali, né, da cor verde, mas, né, alguns itens aí que não foram vazados nessa imagem, eu já tinha mostrado antes, né, por exemplo, vai ter o pacote ali com gesto, com picareta e tudo mais, então acho que não tem nenhum item de fato, né, encroptografado, vou dizer assim, pela Epic Games, tá? E eu quase tinha esquecido, manos, né, falando sobre o evento do Naruto, realmente vai ter, né, de novo o evento Denindo. E olhem só, eu vou comentar, né, mais detalhes no próximo vídeo, mas a recompensa final, né, da última vez tinha sido essa Delta Kurama, vai ser o envelopamento do Akatsuki e também essas a Delta aí muito louca, tá? Tá muito legal também a recompensa final, então se você, né, tá afim de participar do evento, né, fica ligado, vai começar hoje mesmo, beleza? Eu vou dar mais detalhes sobre isso aí no próximo vídeo, né, mas enfim, né, comenta o que você achou aí da recompensa grátis final, né, são dois itens no caso, envelopamento e também Asa Delta. Só que não foi vazado somente skins do Naruto, outra skin também foi vazada, e essa aqui é a única fora do Naruto, realmente, manos, não teve muitas skins vazadas, tipo, nenhuma com a temática de verão mesmo, a gente pode ver que essa aqui, manos, é a versão masculina da Manic, né, é uma skin que muita gente gosta, muita gente tem na conta, né, skin comum, e aparentemente a versão masculina vai ter essa mesma raridade, né, custar 800 ebugs, e vocês estão vendo aí, né, que pelo jeito vai ter mais de uma variante, olha só, ficou bem legal, né, ficou muito da hora mesmo essa skin, na minha opinião, né, tanto a versão feminina que faz muito sucesso, como essa, acho que muita gente vai estar comprando também. E a versão feminina vai estar recebendo essa nova variante, tá? Então se você já tem na conta, você pensa em comprar, né, tá aí um novo estilo que vai estar chegando pra ela. E, manos, o que eu achei estranho é que nenhuma skin de verão foi vazada, tipo, essa aqui eu não acho que tem tema de verão, tá ligado? Então, com certeza, né, tem muitas skins protegidas pela Epic Games, tá? Porque a gente sabe que essa aqui foi a primeira atualização massiva, o evento de verão vai começar logo, logo, então, manos, não tem como não ter skin de verão estar sendo lançada, por isso, na minha opinião, é que tem muitas skins aí que estão protegidas, não foram vazadas ainda, então fique ligado na loja, ao longo das próximas semanas, muitas skins podem aparecer de surpresa, tá? E, manos, outra parada aqui com relação a itens é sobre os super estilos aí das skins do passe de batalha que já foram revelados pra gente. E, manos, eu tô decepcionado, não com os estilos, mas porque o Darth Vader não vai estar recebendo nenhum novo estilo extra, manos. Olhem só, vocês estão vendo aí os variantes das skins do passe, né, que estão chegando hoje no jogo. Vocês podem ver, né, que tem muitas variantes ali da skin do Stálido, né, que é a skin customizável aí da temporada, logicamente, agora vai ter mais, né, fichas pra vocês estarem coletando no mapa e desbloquear mais estilos, mas falando das skins normais do passe, a gente pode ver que todas elas, literalmente, menos o Darth Vader, vão estar recebendo aí essas três cores que vocês estão vendo aí, né, uma cor ali mais platina, tem a cor azul ali que é Gloop, pelo jeito o nome, tá ligado? Como se fosse uma relação ali com o Slurp, e também é uma variante mais dourada. Então tá aí, a gente pode ver também que a skin da Bia, e também do Caça Tempestades e da Adira, vão estar recebendo uma variante extra, né, a gente pode ver que essas três skins tem um estilo extra a mais, né, a Bia, por exemplo, tem ali com a calça azul, a Adira, né, tem uma com a máscara ali um pouco no rosto, e a skin do Caça Tempestades, né, com uma variante diferente ali do seu traje também. De qualquer forma, então, né, eu fiquei um pouco decepcionado, porque não vai ter nenhum estilo extra do Darth Vader, mano, sério. Deveria ter, tá ligado? Tipo, acho que a Epic Games deve aproveitar aí uma skin, né, tão, um personagem, né, no caso, tão conhecido e tudo mais, pra fazer um estilo diferente pra ele, mas, enfim, né, pelo jeito, esse não vai ser o caso. Então tá aí, né, comenta se você acha que vale a pena chegar no nível 200 e pegar todos os estilos extras aí das skins do Pass aqui da temporada 3 ou não. E, mano, outra parada que eu quero mostrar é o mini mapa, né, que já foi vazado pra gente e já revela uma mudança lá no norte da ilha, né, na Lenharia Agialenha. Todo mundo sabe, né, que nessa última semana ali, a Árvore da Realidade tomou conta desse local e, pelo jeito, agora, né, vai fazer esse efeito. A gente pode ver que ficou meio que um círculo ali, tá ligado? Ao redor do local, meio que já sem neve. Ou seja, a Árvore da Realidade, né, transformou aí a vegetação, né, digamos que nesse bioma normalzinho ali, tá ligado? Não sei se é realmente idêntico ao novo bioma, né, do canto esquerdo do mapa. Acho que não, acho que só voltou o bioma normal, tá ligado? Só saiu ali a parte da neve, então fiquem ligados que talvez, né, outros locais sejam afetados por isso também, né, ao longo aí da temporada a gente sabe que a Árvore tá se expandindo cada vez mais pela ilha do jogo. E vamos ver, né, se vai ter alguma diferença mais no loot. Acho que não, acho que foi só a mesma essa mudança da vegetação, tá? E pra finalizar, mano, só falando sobre os itens, porque, pelo jeito, né, vai estar voltando aí a pistola sinalizadora numa variante ali um pouco diferente de design, né, a gente pode ver com estilo ali de verão, né, então vai estar voltando acho que por tempo limitado por conta do evento de verão que vai começar. E outro item que vai estar chegando, esse aqui é um item novo, é essa espécie aqui de serra, tá? Ela já tinha aparecido meio que no trailer aí da temporada e vai estar chegando hoje aí no game, porque, olha só, já foi vazado aí os detalhes do item. Vai causar 60 de dano, o dano de headshot 90, tamanho do pente 3, fire rate 1.5 e tempo de recarga 3.75 segundos. Aparentemente vai ser um item bem diferente, né, tipo uma serra ali e tudo mais, vamos ver, né, como é que vai funcionar. Enfim, fica ligado então que acho que já quando o servidor não ficar online você já pode encontrar esses dois itens, né, a volta da pistola sinalizadora e também o lançamento aqui dessa nova serra, né, vamos ver como é que vai ser a gameplay. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você curtiu então, né, as skins vazadas, como deu pra ver, além das skins do Naruto, só uma skin, né, mesmo foi vazada, mas eu acho, né, que muitas skins com temática de verão principalmente vão estar sendo lançadas agora na loja, né, por isso fique ligado, né, que muitas skins vão aparecer de surpresa, eu vou dizer assim, na loja nos próximos dias. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado aqui nos assuntos, né, vazamentos importantes dessa primeira atualização massiva aqui da temporada 3. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!